PINHA IN YOUR STATION, MUSIC TO THE DANCING RADIO PINHA IN YOUR STATION, MUSIC TO THE DANCING RADIO 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 3, 4, 5 3, 4 3, 4 Era, era, era Estamos em La Pela 96 FM Amigos meus, já vamos com os saludos E muito mais, temos voltado para ti Por suposto Nos Cinco Continentes Amigos meus, já vamos lá 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí